Pessoal, tem outro assunto sério aqui. É o seguinte, eu tô recebendo pelo WhatsApp várias receitas, várias receitas de remédio, né, pra combater vírus. Cuidado com a pessoa que receita do WhatsApp. Sempre vem assim, ó, aí um médico falou pra mim, não sei o que, não sei o que, e eu usei, deu certo. Pessoal, desconfie, desconfie, porque assim, né, se todo mundo, o mundo todo, o mundo todo, né, não tá receitando aquele remédio. Aí o WhatsApp vem a tia da filha, da prima, da cunhada, que receita e dá certo, só ela, sabe. O mundo todo tá errado, só ela que sabe. Pessoal, olha só, eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. Quem é o Mickey? Hum? É um rato. Rato é fofinho? Rato é bonitinho? Rato é gostosinho? Não! É nojento! Como é que o Walt Disney fez do Mickey o rato mais famoso, querido e fofinho do mundo? Hum? Então pensa, se liga! Se liga, nem tudo que parece é. Tem que, tem que pensar, pessoal, para de ficar passando o WhatsApp com remédio de vírus. Tem dia que é difícil. Hoje, especialmente, tá difícil. Mas vai melhorar. Vamos ser otimistas, né? É o que nos resta. Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.